Música Programa Portal SC com Joaquim Padilha Portal SC, a sua revista eletrônica semanal que traz as melhores reportagens pra você Toda quarta-feira, a uma hora da tarde, no SBT de Santa Catarina e também na internet É a Galeria Band com as melhores opções em compras Galeria Band, acesso pelas ruas Paula Pereira e Major Vieira Com a Band Matriz, Band Hering, Band Boutique, Band Brinquedos e Restaurante Band Com delicioso buffet completo, a partir das onze e trinta E aos sábados, deliciosa feijoada Venha para a Galeria Band e faça suas compras com a facilidade que só o cliente Band tem Band veste você, veste a vida Música Música Programa Portal SC de hoje começa com uma matéria na área sindical Nós estamos aqui na sede da SENCA, Associação dos Servidores Municipais de Canoinhas Onde vai acontecer a Assembleia Geral Ordinária do Sindicato dos Produtores Rurais de Canoinhas Que é presidido pelo senhor Edmilson Luiz Verca Vários associados tiveram presentes aqui, uma presença maciça, cerca de 500 pessoas Num dia chuvoso, muita chuva, acabou atrapalhando um pouco a presença Mas os associados compareceram em grande número Aconteceu uma palestra aqui com o Enori Barbieri, presidente da SIDASC Também entrega de certificados, os primeiros alunos que participaram do programa de inclusão digital do sindicato E também nós vamos mostrar para vocês a inauguração da sala de informática do Sindicato dos Produtores Rurais Que construiu esse espaço com apoio do SENAR e também da FAESC Federação da Agricultura de Santa Catarina Um evento que reuniu muitos produtores rurais de Canoinhas e toda a região aqui na cidade de Canoinhas E você vai ver com exclusividade aqui no programa Portal SC Comigo aqui o superintendente do SENAR de Santa Catarina, o senhor Gilmar Antônio Zanluque O SENAR é parceiro do sindicato, parceiro de todos os sindicatos no estado de Santa Catarina E o que o SENAR vem emprestando de serviço para os produtores rurais, para os agricultores aqui na nossa região? Boa tarde Boa tarde, boa tarde a todos E dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui em Canoinhas Reunidos com os nossos produtores rurais Juntamente com o sindicato rural, parceiro, a entidade a qual detém o termo de cooperação técnico e financeiro Com o SENAR Santa Catarina Estou nesse momento representando o presidente do conselho do SENAR Santa Catarina, o doutor Pedroso E para nós é uma satisfação e uma honra receber o convite e estar presente aqui Porque o SENAR, que visa a formação profissional rural, a promoção social Que visa a qualidade de vida junto à família de produtores e trabalhadores rurais Vem fazendo um trabalho bastante forte aqui na região do Planalto Norte Em todos os municípios, através de uma equipe muito qualificada de instrutores E a sua metodologia, que é o aprender a fazer fazendo E levando a informação a campo, levando a parte teórica, a parte prática E é um motivo ímpar hoje estar aqui inaugurando uma sala do programa Inclusão Digital Rural Que foi idealizado pela CNA, através da nossa senadora Cátia Abreu Através do SENAR Nacional Onde nós estamos hoje em Santa Catarina com mais de 100 salas Entre salas dos sindicatos, salas próprias e salas de entidades parceiras Música Para a FAESC, esse projeto que foi aprovado atinge os interesses dos agricultores de Santa Catarina e do Brasil? Boa tarde. Boa tarde, senhores telespectadores. Realmente, esse trabalho que a FAESC e as demais federações fizeram no sentido da aprovação do Código Ambiental foi um trabalho muito árduo, mas que teve uma participação de toda a sociedade. Para nós, produtores rurais, foi um avanço. Conseguimos passar na Câmara Federal, mas ainda há necessidade de passarmos através do Senado para depois haver a sanção da Presidente da República. Precisamos trabalhar mais, então nós conclamamos a todos os interessados que têm contato com deputados, com senadores, para que contactem com eles e que façam com que seja aprovado esse novo Código. Música Música Nós continuamos aqui na Assembleia Geral Ordinária do Sindicato dos Produtores Rurais de Canoinhas. Comigo aqui o presidente do sindicato, Edmilson Verca, e também a Karine Vaz Carneiro. Ela é supervisora regional do Senar de Santa Catarina. Edmilson, para o sindicato realizar eventos como esse, assembleias como essa, reunir os associados e mostrar tudo aquilo que o sindicato faz. Qual a importância para você como um dirigente sindical há muito tempo já atuando nessa área? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Joaquim. Para nós é uma satisfação, uma alegria muito grande de poder ter os nossos produtores rurais na Assembleia Geral. Isso mostra a parceria que nós temos junto com a Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, FAESC, na pessoa do nosso presidente José Severino Pedroso, também do Senar. A Karine, que é a nossa supervisora aqui da região, o Gilmar Zanluste, que é o superintendente do Senar. E nós temos feito um trabalho de mobilização, de qualificação aos nossos produtores rurais junto com o Senar, para poder orientar os nossos agricultores, a sua família, fazer a defesa do produtor rural, não só na questão reivindicatória também, que pertence ao sindicato, mas na questão do Senar de qualificar o nosso produtor rural. Você falando em qualificação, está comigo aqui a Karine, que é a supervisora regional do Senar. Karine, você atua nessa área de capacitação, de qualificação. O Senar vem realizado bastante cursos aqui na nossa região. Isso faz com que o agricultor saia daquela ideia de ser uma pessoa que não conhece, não tem conhecimento, para um empreendedor rural, para um empresário do meio rural. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos os telespectadores. A nossa missão maior é fazer com que a informação técnica chegue à família agricultora, do modo geral. O Senar vem fazendo uma atuação muito importante com essas parcerias na nossa regional. O município de Canoinhas vem se destacando, principalmente com as parcerias também de empresas rurais. E aí, então, a gente sabe que o produtor, quanto mais qualificado, com certeza ele vai diversificar a produção da sua propriedade e vai se fortalecer como produtor, garantindo principalmente a qualidade de vida daqueles que vivem do campo e a sua sustentabilidade. Obrigado. Presidente, a Karine falou agora que o sindicato de Canoinhas está sendo pioneiro aqui na região, recebendo essa sala de informática, também essa unidade móvel. Isso comprova que o sindicato é organizado, é atuante e tem toda a confiança por parte do Senar e por parte da FAESC. Com certeza, Joaquim. Hoje, além da Assembleia, na parte da tarde, nós vamos inaugurar a sala, o laboratório de informática, ali na sede do sindicato. O sindicato, mais uma vez, aqui em Canoinhas, eu quero agradecer ao Senar, a Karine, a pessoa do seu presidente José Severino Pedroso, de disponibilizar esse equipamento para nós montarmos o laboratório de informática. Já iniciamos segunda-feira, dia 27 de junho, com a primeira turma. Hoje já temos a segunda turma, que já vão receber o certificado da primeira etapa aqui na nossa Assembleia. E vamos inaugurar, então, essa sala e até o final do ano, novembro, queremos ver aí, juntamente com a supervisão do cenário, o superintendente Gilmar e o presidente, a questão de, pelo menos, nós realizarmos mais 20 turmas de inclusão digital aqui para o nosso município de Canoinhas. Presidente da SIDASC, vice-presidente da FAESC, Enori Barbieri. Nori, você sempre tem vindo para Canoinhas, participado dos eventos promovidos pelo sindicato. E agora, na qualidade de presidente da SIDASC, como é que está, como é que você vê a questão do produtor rural em Santa Catarina, como é que está a questão da agricultura, do pequeno agricultor e também dos médios e grandes agricultores aqui no estado? Vai bem? Boa tarde. Boa tarde. Dizem que, infelizmente, muitos setores não vão bem. O ano 2011 trouxe alguns problemas, principalmente comercialização de fumo, suinocultura, risicultura, maçã, algumas atividades importantes em Santa Catarina. Também temos que dizer que algumas, como milho, soja, o próprio leite, são atividades que estão remunerando bem o produtor. Mas, infelizmente, grande maioria padece. Após que os biocombustíveis passaram a utilizar milho e soja, que eram destinados à ração animal, como forma de energia, nós passamos a ter desequilíbrios em algumas cadeias produtivas e algumas questões de mercado internacional, principalmente o fumo, pelo excesso de produção mundial, trouxe algumas angústias para os produtores. E hoje, aqui em Canoinhas, voltando a essa cidade muito produtora, onde temos um sindicato muito organizado, representativo, vamos conversar com ele o porquê que as coisas estão acontecendo, quais são as suas tendências e também vamos falar alguma coisa do nosso Código Florestal Brasileiro, que está em fase decisiva no Senado Federal, para que a gente possa tranquilizar um pouco os nossos agricultores quanto as nossas pendengas jurídicas que ainda temos a resolver. O sindicato sempre tem trabalhado, sempre tem demonstrado grande força defendendo a classe produtora rural. Tanto o Ednilson Verka, junto com toda a diretoria, nós sempre trabalhamos em bem, ao bem do produtor rural, defendendo sempre a categoria. Nós membros do Conselho Fiscal, nós reunimos todo mês, certo dia da semana do mês, aí fazemos uma reunião e examinamos todo o balancete do mês anterior e verificamos sempre que está tudo em dia, tudo em ordem. O livro caixa, especialmente no sindicato, funciona maravilhosamente e eu acho que não tem dúvida nenhuma. Portanto, é que a gente pegou e fez assim com que fosse o parecer para ser aprovado na Assembleia de hoje que estamos realizando. Agora, para o senhor, o que o senhor acha a presença maciça dos associados hoje aqui, num dia chuvoso, participando de uma Assembleia? Isso que mostra que o associado tem confiança no sindicato, no trabalho que o sindicato está fazendo, através de sua diretoria e eu acho que cada um quer sempre ser mais informado, inclusive hoje que foi falado sobre o Código Ambiental e outros assuntos mais. O Código Ambiental e outros assuntos mais. Joaquim, nós, mais uma vez, quero agradecer, então, agora para o término, o encerramento da nossa Assembleia. Hoje, presente praticamente 500 pessoas que fizeram presente na nossa Assembleia. e aqui, então, na inauguração da sala de informático, laboratório de informático no sindicato, a importância de nós poder oferecer mais um serviço aos nossos associados. Essa sala vai ser exclusivamente para os nossos sócios, para a esposa de sócios, para os filhos de sócios, dos familiares, e é uma parceria do sindicato, juntamente com o Senar e a Federação da Deputura. Então, para nós é uma satisfação muito grande essa inauguração aqui, tanto para a diretoria do sindicato, para o presidente, o Tenilson Luiz Verga, como para nós a diretoria e mais para o nosso associado, que para eles que tiveram uma vitória, conquistaram mais uma vitória. É a Galeria Band com as melhores opções em compras. Galeria Band, acesso pelas ruas Paula Pereira e Major Vieira, com a Band Matriz, Band Hering, Band Boutique, Band Brinquedos e Restaurante Band, com delicioso buffet completo. A partir das 11h30 e aos sábados, deliciosa feijoada. Venha para a Galeria Band e faça suas compras com a facilidade que só o cliente Band tem. Band veste você, veste a vida. Quando pensar em construir ou reformar, pense em uma empresa sólida e que está há anos atuando com competência e credibilidade. Rocha Empreendimentos. Você sonha? A gente constrói. Rua Frei Menandro Camps, 1615, Canoinhas, Santa Catarina. Telefone 3622-6716. Você sempre desejou ser modelo, mas tratou isso apenas como um sonho, não é? Pois agora é sua chance de dar um passo para se realizar. A maior seleção de modelos fotográficos de Santa Catarina já começou. Para aqueles que querem um espaço no mundo da moda, ou quem sabe, brilhar nas passarelas, vem aí uma grande oportunidade. O programa Portal SC do SBT Santa Catarina e a revista Portal Magazine lançam a promoção Meu Sonho é Ser Modelo. Podem participar pessoas de todas as idades, ambos os sexos e de todos os biotipos. Inscrições, 2 kg de alimentos não perecíveis. Regulamento e informações no site www.programaportalsc.com.br Ficar famoso é só uma questão de tempo. 30 segundos, por exemplo. Participe da promoção 30 segundos de fama do programa Portal SC. Você tem alguma habilidade especial e consegue apresentá-la em apenas 30 segundos? Então, não perca esta chance e inscreva-se no quadro 30 segundos de fama. Você pode ter a oportunidade de se apresentar para todo o estado no programa Portal SC do SBT Santa Catarina e ainda concorrer a prêmios valiosos. Participe! Inscrições, 2 kg de alimentos não perecíveis. Podem participar pessoas de todas as idades, ambos os sexos. Regulamento no site www.programaportalsc.com.br